Você no Legislativo. Tema de hoje, funções do vereador. Como representantes do Poder Legislativo Municipal, os vereadores fazem muito mais do que comparecer às sessões plenárias. Suas funções principais são duas, legislativa e fiscalizadora. A função legislativa consiste em deliberar sobre assuntos de interesse local por meio de leis, decretos, resoluções ou emendas à lei orgânica. O vereador, sozinho ou junto com outros vereadores, pode ter a iniciativa de propor uma matéria, desde que não gere gastos aos cofres públicos ou envolva execução de obras. Essa matéria passará por trâmites internos até chegar em discussão e votação no plenário. Assuntos de interesse local também abrangem vários tópicos. Por exemplo, serviços públicos como transporte, coleta de lixo, vias públicas, concessão de títulos, leis orçamentárias, etc. Já a função fiscalizadora é diferente. Por causa dela, os vereadores precisam ficar de olho nos aspectos financeiros do município. Afinal, praticamente todos os atos do prefeito precisam da aprovação da Câmara. Com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado, eles avaliam as contas apresentadas todo ano pela Prefeitura, acompanham o orçamento da cidade e julgam a regularidade da administração pública. Tudo para saber se o seu dinheiro está sendo investido de maneira correta. Além disso, os vereadores também podem exercer uma função de assessoramento. ou seja, de ouvir as demandas da população e, a partir delas, sugerir medidas a serem tomadas pelo Poder Executivo.